Então gente, acabou de chegar aqui em alguns itens aí que você vai tá conseguindo pegar agora, beleza? É, literalmente agora, e eu vou tá te ensinando vocês a pegar, beleza? Bom, fica até o final aí, porque os itens tão muito legais, sério, tem itens rainbow aqui. Se você não sabe o que é itens rainbow, é itens que tem várias cores aí, e sério, costuma ficar muito legal no avatar. São itens muito diferentes e muito bonitos também, então fica até o final aí pra você tá aprendendo. Esses itens são limitados, beleza? Só que calma, você vai tá pegando, é só você seguir o passo a passo, porque esses itens acabaram de sair, beleza? Olha, olha aqui pra mim, sim, eles acabaram de sair, e tipo, tem muitas cópias ainda, beleza? Então fica até o final, porque vai valer a pena e você tem muita chance de pegar. Corre aí que você vai tá conseguindo. Enfim, vamos lá, beleza? Pra gente tá vendo isso tudo aqui. E o primeiro item que eu quero tá mostrando pra vocês é esse. É, ele acabou de sair, beleza? Eu acho que, sei lá, uns 30 minutos, talvez uma hora atrás, não sei direito. Mas olha, 60 pessoas conseguiu ganhar ele até agora. Eu não sei exatamente quantas cópias que tem, mas eu acho que é mil, beleza? Enfim, mesmo assim, ó, só 60 pessoas, vou atualizar, e ninguém vai ganhar. Quer ver? Deixa eu ver se alguém vai ganhar. Ninguém ganhou, então faz aí com agilidade o que que eu vou te falar, porque sim, você vai tá conseguindo ganhar, beleza? E bom, você vai ter que entrar nesse mapa aqui, tá bom? Eu acho que esse mapa já teve outros itens limited, só que sempre vai saindo novos aqui nele, beleza? Então, é, vamos lá, vamos tá entrando aqui pra gente ver como que faz. Pra você tá ganhando esse item aqui, muito legal. E olha, quando você entrar, você vai tá nascendo por aqui, beleza? E tá aqui em cima de, ó, trio GC, você pode vir aqui em cima, olha, no meu mouse, tá bom? E é só você tá clicando aqui, ó, se você tiver pelo celular, clica aí com o dedo, beleza? E bom, tem três missõezinhas aqui, muito easy, né? Ou não, eu não sei se essas missões são muito difíceis, mas você vai ter que fazer as três pra poder tá ganhando o item, beleza? Que o primeiro, você precisa derrotar aí esse cavaleiro aqui, e você precisa abrir 50 caixas lendárias aí, beleza? E jogar por 25 minutos. Esse é o mais fácil, porque é só você jogar aí enquanto você estiver fazendo as outras missões, vai contar essa daqui automático, tá bom? E olha, a primeira missão aí pra você tá derrotando o cavaleiro, basicamente, eu acho que ele fica em outra área, beleza? Mas olha, é só você tá olhando, talvez o seu pode ficar aqui, mas é só você tá olhando, ó, o nome vai tá aqui em cima. Aí quando tiver esse nome aqui, ó, cavaleiro, em cima do boneco vai ser ele, e é só você derrotar ele 100 vezes aí. Caraca, muita coisa. E olha, você pode derrotar esse bot aqui, olha, esse mob aqui, que é o monstro mais fraquinho aí, E você derrota ele pra você poder tá ganhando moedas aí, porque pelas moedas você vai poder tá abrindo os zags aí, beleza? Sim, esses aqui é lendário e você precisa ganhar 50 aí. E daí quando você abrir 50 ovo lendários aí, você já vai tá ganhando, beleza? Lembrando, ó, pra abrir você precisa das moedas, né, pra abrir as caixas aí. E as moedas você ganha por aqui, olha, derrotando esses monstros aqui, tá bom? Então é só você derrotar eles que você já vai tá ganhando. Olha, tem como aqui, deixa eu ver se eu consigo bater aqui. Enfim, eu não vou conseguir não, porque eu não sei direito, mas é só você jogar aí que você vai tá conseguindo. E agora pra derrotar o cavaleiro, né, ele provavelmente deve desbloquear em outra área. Mas pra você tá começando, vai derrotando esse daqui, vai abrindo os zags, beleza? Que daí você já vai tá conseguindo o item. E daí quando você fazer as três coisas, você vem aqui, ó, reivindicar. E GG, você já vai tá ganhando. Agora vamos lá pro item Rainbow aí, o melhor item dessa lista, com certeza, que é essa espada. Caraca, essa espada tá muito louca, velho, olha só. Uma espada toda Rainbow assim, que é muito grande nas suas costas, fica muito legal. Sério, tá valendo demais você pegar esse item, você tá doido? Pra você ganhar esse item aqui, você ganha nesse mapa aqui, beleza? Lembrando que os mapas vão tá aí na descrição, só que esse mapa aqui é um pouquinho diferente que você vai tá ganhando. E bom, olha só, só cinco pessoas ganhou aí. Então você tem muita chance de tá ganhando aí também esse item, beleza? Porque pelo que eu vi, ele tem 3.500 cópias. Então, nossa, muita gente ainda consegue ganhar. E vamos lá, vamos tá entrando aqui pra vocês verem mais ou menos como que faz pra poder tá resgatando o item. E olha, quando você entrar aqui, vai tá aparecendo aqui embaixo o UGC também. E daí é só você tá clicando aqui pra você estar vendo as missões. A primeira, você tem que conseguir 100.000 blocos. Caraca, eu achei antes era menos isso daqui. Era muito menos blocos. E agora você precisa conseguir 100.000 aí. Caraca, é muita coisa. A segunda, você precisa jogar por 6 horas aí. É, é só você jogar o jogo aí por 6 horas. E daí você já vai tá completando. E a terceira, você precisa desbloquear o mundo mesa. E bom, vamos lá como que faz pra tá ganhando isso daqui. O primeiro, 100.000 blocos. Você precisa tá andando aqui pra você poder tá pegando. Mas você vê que eu tô bem devagarzinho. E as outras pessoas tá bem mais rápido que eu. Bom, pelo que eu vi aqui, quanto mais bloco você vai pegando e vai andando ali. Que eu já vou te mostrar. A sua velocidade vai aumentando. Isso é horrível. Porque no começo, você vai começar assim ó, muito lento. E cara, isso é muito chato. O mapa que você começa muito lento. Porque você quase não consegue fazer nada. Isso é horrível. Mas é isso, olha. Você pode ver que minha velocidade já tá aumentando. Olha só. Então parece que é isso mesmo, beleza? Você vai andando aqui. E você vai tá conseguindo. Olha lá, ó. Já tá aumentando bastante minha velocidade. E daí você precisa conseguir aqui ó, 100.000 blocos. Caraca, é muita coisa. E depois o segundo é muito fácil aí. É só você jogar por 6 horas. E esse deve ser o tempo pra você tá conseguindo esse item, beleza? Mais ou menos. Ou não, eu não sei, beleza? Mas enfim, é só você fazer isso. Aí você vai andando aí. Vai pegando bloco aí. Até, nossa, muitos e muitos blocos aí. Fica aqui pegando. Porque você vai precisar de muito desses blocos. Porque agora a segunda etapa do item vem bem aqui, olha. Nessa pista aqui de lava, pelo que parece. É, nossa, que doideira, velho. Essa pista aqui é muito doida. E você precisa ter muitos e muitos e muitos blocos. Por quê? Bom, basicamente, depois que você pegar muito, pra você tá desbloqueando esse mundo mesa, você vai ter que gastar os blocos nessa pista de lava aqui. Porque você vai precisar desbloquear o mundo. Essa pessoa acabou de fazer aqui. E o mundo mesa, ele tá por aqui. Em algum desses portais aqui, pelo que eu vi. O primeiro não é. Porque o primeiro é o de neve. Pra desbloquear o de neve aí, você precisa, parece que, 600 milhões de cristais. Caraca! E olha, eu tenho 300 aqui, você pode ver. E pra você ganhar os cristais, você precisa passar aqui. Olha, passa aqui na pontinha. Porque daí os blocos não vai gastar desnecessário. E vai tudo retinho. Daí, vamos lá, beleza? E olha, eu tinha 300. Aí eu passei um pouquinho. Agora eu ganhei 350. Então, basicamente, é assim. Daí você precisa ganhar muitos blocos. Pra você tá ganhando muitos cristais. E tá desbloqueando os mundos aqui. Que em algum deles vai ser o mundo de mesa. E daí você já vai tá conseguindo desbloquear a terceira fase aí. Da nossa missão pra ganhar o item, né? Então, é. É mais ou menos assim que ganha o item, beleza? Enfim, então era isso tudo. Foi só dois itens que eu queria mostrar pra vocês. Só que, olha, confessa. É dois itens que vale a pena você tá pegando. Porque os dois itens são muito bonitos. E ainda tá disponível aí. E tem muitas cópias. Poucas pessoas ganharam. Então você também tem muita chance de ganhar. Faz aí o passo a passo dos dois itens. Que você vai tá ganhando. Ou, sei lá, se você achar que você não vai conseguir ganhar os dois. Por causa das cópias. Faz aí o que você acha melhor. Enfim, então é isso. É assim que você ganha. E eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Porque tá muito legal e tá valendo a pena você pegar. É item rainbow, né? Item rainbow sempre é mais legal aí. Enfim, então é isso. Eu já vou ficando por aqui. Me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Deixa o like, cara. Deixa o like aí. Se inscreve e ativa o sino também. Tamo chegando aí aos 200 mil. Muito obrigado. E é isso. Tamo junto. Fui teus deus e fui.